Circulação, oferecimento, escola técnica modiana. Estamos de volta com o programa Circulação diretamente do Salão Social do Clubes de Campo, onde está acontecendo o Empreendedor do Ano. E eu estou aqui com mais um homenageado, o André Paoli, lá do PROM, o Concria, o Centro de Radiologia Odontológica Mojiano, cada vez mais trazendo comodidade, tecnologia para as pessoas que estão procurando mostrar aquele sorriso largo. Na verdade, a gente diz assim, nós fazemos parte do seu sorriso. Na verdade, a gente faz parte de uma pequena etapa do processo estético, da reabilitação oral desse paciente. Na verdade, quem vai finalizar isso vai ser outro profissional. Mas a gente tem uma parcela de participação durante esse tratamento. Com unidades em Monge das Cruzes, ali perto da Praça Norival Tavares, tem também uma unidade em Suzano e outra em Itacoá. Eu queria que você falasse agora das especialidades do CROM. O CROM é especializado em imaginologia. O que é isso? A gente tira as radiografias. Então, radiografias intra e extra bucal, a palavra CROM sempre trabalhou associada à tecnologia. Eu não consigo imaginar em que eu consiga oferecer um laudo ou eu consiga oferecer um exame com credibilidade se eu não tiver tecnologia. Então, hoje, a parte odontológica nessa área está muito desenvolvida. E, graças a Deus, o CROM sempre tem conseguido oferecer aos mojianos, aos suzanenses, aos itacoaenses, qualidade. Só para você ter uma ideia, a gente tem uma outra clínica que não tem o nome CROM, mas faz parte da empresa, onde nós temos um único tomógrafo volumétrico específico da cabeça e pescoço no Alto GT. Ele tem uma aplicação muito exata na condução de implantes, quer dizer, o planejamento de implantes. Então, o paciente quer fazer um implante e uma radiografia, de modo geral, de uma maneira simplista, ela vai te dar duas dimensões, altura e largura. Ela não te dá essa profundidade. E o tomógrafo volumétrico vai exatamente dar essa profundidade. Então, isso gera uma segurança ao profissional e uma segurança ao paciente que vai passar por um procedimento cirúrgico como esse. Quer dizer, CROM é um sinônimo de tecnologia, quer dizer, lançou-se alguma coisa nova, ela é aplicável, nós vamos lá e vamos comprar essa tecnologia e vamos oferecer ao pessoal mojiano. O CROM, que foi fundado em 92 e hoje sendo homenageado pela Associação Comercial de Monte das Cruzes, que é uma entidade que tem 91 anos. Você já percebeu, já se ligou nessa credibilidade, nesse peso que é essa homenagem? Felipe, eu acho que isso só vem mostrar que esse caminho que nós temos trilhado durante esses quase 20 anos, isso mostra que a gente tem caminhado pelo caminho certo. Então, eu fico muito feliz de ter sido escolhido e, na verdade, não sou só eu, é a minha equipe. Quer dizer, eu não seria homenageado se eu não tivesse uma equipe de peso. E eu fico muito contente de ter recebido essa homenagem, esse reconhecimento. CROM não para. Tem projetos em 2012 na unidade de Suzano. Então, na verdade, nós temos dois projetos aqui engavetados, engavetados e em andamento. O primeiro deles é, em Suzano, nós levarmos um tomógrafo volumétrico para esse ano agora de 2012. Nós teremos lá uma unidade SAT e para a unidade de Moji nós vamos ampliar a nossa unidade. A cidade está crescendo, a demanda está aumentando e a gente tem que se antever a esse processo que está vindo. É isso aí. Parabéns, né? Sucesso. O André à frente do CROM, que já é conhecido pelo Mojiano, já tem tradição e hoje aqui na categoria Prestação de Serviço. Eu quero ver agora, e o pessoal de casa vai ver junto comigo, o André recebendo a homenagem. Olha aí. Eu quero ver agora, e o pessoal de casa vai ver junto com a nossa unidade de Mojiano. E aí